Eita nóis! Repertório novo, hein gente? Vumô! Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama, deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama, deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama, deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Que não me ama Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate a saudade Tô evitando os lugares para não te ver Tô rejeitando os convites pra bebê Me dói falar em bebê Bebê era como eu chamava você Meu coração clomou meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Não me atenda se acaso de madrugada Não me atenda se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Ah, que aram-me Ah, que aram-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, que aram-me Ah, que aram-me Tô evitando os lugares para não te ver Tô rejeitando os convites pra bebê Me dói falar em bebê Bebê era como eu chamava você Meu coração clomou meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Ah, que aram-me Ah, que aram-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, que aram-me Ah, que aram-me Ah, que aram-me Ah, que aram-me Dizendo ainda te amo Te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, que aram-me Ah, que aram-me Ah, que aram-me Ah, que aram-me Alô, paixão Tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção Tô pedindo ao destino pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer Tô passando pertinho de você Vai que rola um tropeço no pé Uma desculpa, um muito prazer E aí, eu puxo um papo e te ofereço uma bebida É que eu vim aqui pra ser o amor da sua vida Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com um beijo tanto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com um beijo tanto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção Tô pedindo ao destino pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer Tô passando pertinho de você Vai que rola um tropeço no pé Uma desculpa, um muito prazer E aí, eu puxo um papo e te ofereço uma bebida É que eu vim aqui pra ser o amor da sua vida Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com um beijo tanto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com um beijo tanto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com um beijo tanto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com um beijo tanto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Vem, arrocha, arrocha Vem, arrocha, arrocha Não aceitou o nosso fim, tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí, meu nome na sua boca anda bem docinho Quem ouve palavra não ouve pensamento, tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro, cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal, que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você, eu já fiz, vou te esquecer Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal, que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você, eu já fiz, vou te esquecer Não aceitou o nosso fim, tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí, meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não ouve pensamento, tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro, cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal, que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você, eu já fiz, vou te esquecer Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal, que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você, eu já fiz, vou te esquecer Música 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 Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura né Loucura né Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Burrice né Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz O negócio desses Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz O negócio desses Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Agora dorme com essa Amair CD O mural de Lagoa do Félix Agora dorme com essa Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura né, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Porrice né, mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz o negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma abertura por uma paixão Péssimo negócio coração, como é que você faz o negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Coração me fala, como é que você faz o negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma abertura por uma paixão Péssimo negócio coração, como é que você faz o negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Agora dorme com essa Tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada desta vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema eu sou o papo perfeito É curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa muito o dia inteiro E pedir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois Mesmo quantos você quiser A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher Oh, paixão! Eu sosseguei demais! Tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada desta vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema eu sou o papo perfeito É curtir balada já tem seu parceiro Canta, vai! Vou ficar em casa muito o dia inteiro Bonito! Dividindo comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois Mesmo quantos você quiser Quantos você quiser A partir de hoje De uma só mulher Se quer cinema eu sou o papo perfeito É curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa muito o dia inteiro E dividindo comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois Mesmo quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram-me Chegaram por volta pra mim Raquearam-me 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 Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Dizendo ainda te amo Te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei Que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade for dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei Que vou te esquecer Será medo de me machucar Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Vem lá, mãe E com ou sem mim Arroja, bebê E com ou sem mim Mente que vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço Eu nem conheço ele Mas eu me sinto culpado Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou, eu atendi Eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder E nem pegar pra mim Mas eu tenho que chegar pra mim Mas você ligou, eu atendi Eu penso não Mas Falo sim Bem pior que eu, você Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu, você Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia que de nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se esse vinho não mata essa sede Que é de nós Se esse vinho não mata essa sede Que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se esse vinho não mata essa sede Que é de nós Uma praia certa A gente se ama Mando livres soltos Distantes de olhares A nos vigiar Eu, você e ninguém mais Uma praia certa Um barquinho, uma vela, só e mar Um final de semana A se eternizar Pra sempre nossos corações Se você disser sim Faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Flores lindas Flores lindas pra te oferecer Flores lindas pra te oferecer Oh, 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 oh Lama praia certa A gente se amando livres soltos Distante de olhares a nos vigiar Eu, você e ninguém mais Uma praia deserta Um barquinho, uma vela, só e um mar Um final de semana a se eternizar Pra sempre nossos corações Se você disser que sim Faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração De presente lhe dou Juras que eu nunca fiz Vou fazer só pelo nosso amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Uma praia deserta Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo de ler Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o nome pra casa Oh, 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 oh Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Eita, e como jogou? E como jogou? Que que é essa menina? Vem Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias Por quê? Por quê? Sua filha me deixou E o que ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu E aí, e aí? Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel E Deus pintou e jogou fora o pincel Duas caixas de cerveja Cheias debaixo da mesa E um coração vazio Pra morrer de amor falta um fio Não tem como esquecer Final 0144 Se eu ligar sei que vai dar errado Outra vez Vou enganando a dor a cada gole Só enricando o dono do bar E o sentimento que só me persegue Virou parceiro das 300ml Quando a saudade tá na cara E o coração desobedece Aja o long neck Aja o long neck Quando eu ligo ela atende Fala ver se me esquece Aja o long neck Aja o long neck Quando a saudade tá na cara E o coração desobedece Aja o long neck Aja o long neck Quando eu ligo ela atende Fala ver se me esquece Aja long neck, aja long neck Vou enganando a dor a cada gole Só enricando o tom no do par E o sentimento que só me persegue Virou parceiro das 300 ml Quando a saudade tá na cara E o coração desobedece Aja long neck, aja long neck Quando eu ligo ela atende Fala ver se me esquece Aja long neck, aja long neck Quando a saudade tá na cara E o coração desobedece Aja long neck, aja long neck Quando eu ligo ela atende Fala ver se me esquece Aja long neck, aja long neck Aja long neck Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira Traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar Já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira Traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar E já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Vai ser pior o estrago Tava mó preocupadão Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Canta comigo, canta comigo, vem Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Antes de você Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Vem comigo, vem comigo, vem Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim Música No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só quem foi eu, quem terminou, quem foi largado não espera Eu segui minha vida, até ela começar a seguir até E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca tava, eu morria de raiva Ela tava mais linda cada vez que eu olhava O senhor me não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca tava, eu morria de raiva Ela tava mais linda cada vez que eu olhava O senhor me não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Oh, paixão Música do meu parceiro Aladim Eu apaguei as nossas fotos no meu celular Do que de chip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda Eu vou me mudar Até a câmera e o travesseiro eu já mandei quemar Desfiz de tudo que um dia pudesse lembrar A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sopra, que chora Que a dor te sufoco De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Que dos seus olhos desçam lágrimas Com gosto de ressaca Música Acácio Cedês Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Do que de chip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda Eu vou me mudar Até a câmera e o travesseiro eu já mandei quemar Hoje o teu cheiro impregnado iria me lembrar A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sopra, que chora Que a dor te sufoque Que de saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Sabe o que eu te desejo Que sopra, que chore Que a dor te sufoque Que a dor te sufoque Que de saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Que dos seus olhos Deçam lágrimas com gosto de ressarca Que dos seus olhos Deçam lágrimas com gosto de ressarca Que de saudade passe a madrugada Amém Amém Amém